Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou o Sebastian Torres, sou cirurgião geral. Vou fazer cirurgia plástica e eu acho que é um curso muito bom para a gente conhecer mais a medicina estética avançada. Ótimos professores, boas pessoas, muito bons profissionais. Eu acho que recomendo fazer uma imersão nesse mundo que é algo que pode mudar muito a tua vida profissional e pessoal. Obrigado.